Pega lá, pega lá, mano, pega lá, se posiciona, se posiciona, se posiciona O bairro, o bairro gosta, vai passar foda de novo na pista Mano, diz o seguinte, gente, do jeito que estás a dar Essa tua bunda não pesa, do jeito que estás a mexer Essa tua bunda não pesa, estás muito lenta a trabalhar Estás parada porque, sou com a parte de trás Sou com a parte de trás Sou com a parte, sou com a parte, sou com a parte de trás Sou com a parte de trás Sou com a parte de trás Sou com a parte, sou com a parte, sou com a parte de trás É ué, mana, 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 mana baixa Mana, 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 mana dança A rabuda tá mexer, a magrela solta a olhar A rabuda tá mexer, a magrela solta a olhar Magrela lhe seduz, magrela lhe seduz Magrela lhe seduz Ela tá subindo a linfa Tás parada por quê? Sou com a parte de trás Sou com a parte de trás Sou com a parte de trás Ela tá baixando tá sal Agüenta tá subindo pra pitar, se mudar Ficou maluca, tá deida a peruca E a gaja é louca, tá pegando a boca Tá colando uma pu, tá colando uma posição E ela não anda, ela mexe a bunda Sua bunda, sua bunda E ela não anda, ela mexe a bunda Sua bunda, sua bunda, sua bunda Tira com a bunda, mete com a bunda Mata com a bunda, bebê Tira com a bunda, mexe com a bunda Mata com a bunda, bebê Do jeito que cês andar Essa tua bunda não pensa Do jeito que tais a mexer Essa tua bunda não pesa Tais muito lenta, trabalha Tais parada, por quê? Sou com a parte de trás Sou com a parte de trás Sou com a parte, sou com a parte Sou com a parte de trás Sou com a parte de trás Sou com a parte, sou com a parte Sou com a parte de trás Cazel Music Um sucesso danete Tchau.